Olá gente linda, gente maravilhosa, tem receitinha? Hummm, fácil, prática, deliciosa aqui no canal da Fabi Caprio. Então hoje eu resolvi, pessoal, fazer uma delícia que estava, ó, dando água na boca até o momento de eu fazer aqui, né? E realizar essa minha vontade, né? De comer batatonese simples, fácil, prática, né? Quem não gosta de batatonese? Eu adoro, pessoal, principalmente quando a gente faz com amor e carinho, né? Então aqui no meu canal hoje, já cozinhei aqui batatas, pessoal, já tá cozida, olha bem. Mas por que que tá mostrando a batata assim, desse jeito? Então, gente linda, estou mostrando a batata assim, desse jeito, ó, não casquei ela, cozinheira desse jeito, ela está totalmente cozida, vou pegar uma faca aqui e vou mostrar pra vocês, ó. Ela está totalmente cozida, eu cozinhei junto com os ovos, né? Olha, ela está cozida, pessoal, olha, tá bem cozidinha, eu não tiro a casca, por quê? Então, gente linda, eu não tiro a casca da batata pra fazer essa receita de batatonese, por quê? Ai, está até queimando a minha mão aqui, mas está bem quente, ó. Por que que eu não tiro a casca? Uma, que apesar dela ficar bem chutinha por dentro, né? Não ficar aguada, ficar saborosa, nutritiva, bem cheia de vitamina pro nosso corpo, né? O que que acontece com ela? Olha, aqui eu estou tirando a casquinha pra vocês verem, ó. Ela está bem morninha, então aqui, ó, é facinho, a gente tira a casca aqui, ó. Vocês vão perceber, depois que tirar a casca dela, pessoal, que ela fica bem chutinha por dentro, o sabor fica mais gostoso, ela fica bem mais cheia de vitamina, né? E, principalmente, fazendo assim com o ovo, né, pessoal? Até o cheiro dela muda, pessoal, quando a gente cozinha ela com a casca, ó. Ela não está muito fria, não, ela está bem quentinha ainda, ó. Minha mão chegou até a esquentar. Então, aqui eu vou tirar a casca e cortar ela toda quadradinha, pessoal, pra fazer essa batatonese. E fica um sabor incrível, né, quando a gente cozinha com a casca. E a casca protege ela, pessoal, de não entrar água por dentro, né? E quando a gente vai fazer a nossa batatonese, salada de maionese, seja lá o que for, purê de batata, isso, aquilo, é muito bom que a gente cozinhe ela com a casca, pessoal. Porque vocês vão perceber que muda totalmente o gosto da receita. Fica mais saborosa, bem chutinha, deliciosa. E eu estou aqui com muita conversa e não começo logo esse vídeo dessa receita saborosa. Então, bora lá, pessoal, fazer essa receita saborosa, facinha e de dar água na boca. Gente linda! Então, o negócio é o seguinte, né? Eu não tinha maionese aqui, pessoal. No dia maionese, eu vou usar no lugar da maionese, meia caixinha de creme de leite, né? Mas não é batatonese? Vou usar creme de leite? Ah, pessoal, aqui na cozinha da Fabi, eu improviso tudo, né? Tanto a gente pode usar o creme de leite, como a gente pode usar um creminho daquele de alho, pessoal. Batido no liquidificador, daquele bem homogêneo, pra misturar aqui essa batata com ovo. Vai ficar uma delícia. Eu resolvi não fazer aqui também não, né? Aquele creminho de alho. Mas eu vou deixar pra um próximo vídeo, pra ensinar vocês como fazer um creme de alho, um patê de alho, pra comer com churrasco, hum, de dar água na boca. Pra comer com torradinha também. Não vou fazer hoje aqui não, né? Mas se você tiver já pronta aí na sua casa, ou quiser fazer, você pode misturar aqui também na sua batatonese. Aí você pode usar a maionese também e o creme de leite, se você preferir. Então, aqui eu vou usar três batatas que eu já descasquei, cozinhei elas com as cascas. Aqui tem quatro ovos, um aqui já desmanchou. Deu jogar o ovo na caneca, pessoa, pra cozinhar. Eu joguei assim, puff, espatifou, né? Não pode, tem que colocar, né, na água, deixar assim devagarzinho. Porque senão ele bate lá, ele racha e na de cozinha, ó. Ele fica desse jeito aqui, ó. Ele quebra tudo, mas não tem importância não. Agora a gente vai picar tudo quadradinho, a nossa batata, o nosso ovo. E bora lá, pessoal, fazer essa delícia. E aqui também vou usar um cheiro verde, um salzinho, um azeite, se tiver um óleo ou uma margarina aí derretida. Pessoal, a gente improvisa. Pra gente deixar essa batatonese deliciosa, a gente improvisa. Coloca coisinhas gostosas, né? Pra dar um gostinho assim, bem especial. Senão fica tudo sempre aquelas mesmices, né? As mesmas receitas, né? A gente clica lá no YouTube, aí tem todo mundo colocando maionese na batatonese. Aqui eu vou colocar o creme de leite pra dar uma diferenciada. Se você quiser diferenciar mais ainda, que nem eu falei, faz um patrinho de alho, ó. Fica uma delícia. Então, bora lá cortar essas batatas e montar. Essa delícia, pessoal, essa receita. Pessoal, então aqui, ó. Eu percebi que a batata cozinhada com a casca, ela fica mais macia. Veja bem, ó. Fica cremosa, macia e um sabor inacreditável, pessoal. Então, aqui já está os ovos, quatro ovos, no caso eu coloquei picadinho e três batatas grandes, né? Agora eu vou começar a temperar. Então, pessoal, aqui eu tenho um temperinho, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse temperinho aqui é um mixer desidratado. A gente acha em qualquer lugar aí que vende esses produtos, assim, sabe? De ervas, não sei do que, sabe? Ah, não sei explicar. Eu sei que eu comprei na feira, né? Pessoal que vende na feira. São uns produtinhos que vende lá, que é de dar água na boca, deixa sua receita mais saborosa. Aí, ó, o colorido que deixa. Então, aqui é umas ervas desidratadas. Aí, eu vou colocar aqui um pouquinho de sal, pessoal. Olha o tantinho de sal que eu vou colocar, ó. Tenho até medo de salgar, porque ultimamente eu ando salgando as coisas, eu ando morrendo de medo. Então, aqui, pessoal, eu vou colocar o cheiro verde. Deixa eu abrir aqui o cheiro verde. Uma mão só é difícil, né? Tudo fica difícil com uma mão só. Então, eu tenho um cheiro verde aqui, picadinho. Vou colocar muito não, vou colocar só um pouquinho. Aí, pessoal, eu vou colocar aqui um vinagre de maçã. Olha aqui, ó. Um pouquinho de vinagre de maçã aqui. Vou colocar aqui, pessoal, ou azeite ou óleo, tanto faz. Aqui, ó, vou colocar aqui um pouquinho. Aí, pessoal, vou colocar meia caixinha de creme de leite aqui, ó. Menos que meia caixinha. Meio. Menos que meia, né, quer dizer? Então, aqui, pessoal, eu vou mexer bem isso daqui. Essa receita é maravilhosa. Tem que pegar uma bacia grande, assim, ó. Um bacião. Mas dá pra mexer melhor, ó. Então, aqui, eu vou mexer bastante. Depois, eu volto pra mostrar pra vocês, experimentar esta delícia, pessoal, que dá água na boca. Gente linda, já coloquei aqui, ó, num potinho de vidro, a nossa batatonese, ó, tá vendo? Coloquei umas folhinhas de alface picada em volta e um pouquinho do temperinho em cima. Só pra enfeitar, ó. Fica muito bonito em cima da mesa, pessoal. Fica uma delícia. Um sabor inacreditável. Então, aqui, eu vou colocar um pouquinho no prato, pessoal, experimentar e falar pra vocês como ficou. Gente linda, está na hora de experimentar esta delícia. Hum, mas será que ficou bom mesmo? Só experimentando pra saber, né? Eu vou experimentar e falar pra vocês se ficou bom mesmo, ó. Hum, mas é claro que ficou uma delícia, pessoal. Ficou maravilhoso. Um creme de leite, ai, de dar água na boca. Pessoal, a batata, ela fica mais gostosa, né? Cozida com a casca. Então, passa você também na sua casa, depois vocês deixam no comentário como ficou. Esta delícia fica muito saborosa pra comer com arrozinho branco, pessoal. De acompanhamento também com uma carninha de panela, olha aqui, ó. Um bife, uma linguiçinha assada, olha aqui, ó. Fica muito bom. Então, está aqui, ó. A nossa receitinha do dia, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o comentário, o que vocês acharam. Deixe o joinha, perde sininho, se inscreva no canal. E até a próxima, pessoal. Um beijo pra todos. Mua! Mua! Mua!